Fui da CCB na minha juventude. Nessa época fui morar na cidade de Nova Serrana. Morava com um casal da igreja, mas um dia decidi ir... Olá, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Reflexões por Ma Oliver e Michael Oliveira. Eu trouxe pra vocês mais uma denúncia impactante na Congregação Cristiano Brasil feita por uma irmã. O nome dessa irmã é Eliane Aguiar. Ela tem um perfil aqui no YouTube, que é arroba Eliane Aguiar 7474. Eu vou colocar esse áudio, desse depoimento, dessa denúncia pra todos vocês. E no final eu gostaria de colocar uma análise também com base em leis, psicologia, preconceitos e também questões bíblicas. Lembrando que eu tive que fazer uma alteração na voz dessa irmã por medida de segurança dela, dela como denunciante. Ok? Então, vamos colocar aqui o áudio da irmã. Prestem atenção que essa irmã começa falando que, desde a juventude, que ela é da Congregação Cristiano Brasil, ela morava na casa de um casal da Congregação Cristiano Brasil e ela foi chamada, deram pra ela um convite de ela morar ali na casa de um casal de porteiros da Congregação Cristiano Brasil. E lá aconteceu algo muito ruim com essa irmã. Vamos ouvir aqui o testemunho dela. Eu vim na casa da esposa do porteiro da Congregação. Lá eu tinha que dormir na sala, porque havia só um quarto. Esse cidadão, esposo da irmã, caminhou pela madrugada até onde eu estava dormindo. Passou a mão em mim, tentou me beijar, lavei a cara dele e saí dali na hora. Tá aqui, a irmã, ela conta que ela dormia na sala porque só tinha um quarto na casa e o casal sabia disso. Que não tinha-se privacidade. E, na madrugada, o esposo da irmã, porteiro da Congregação Cristiano Brasil, ele, na madrugada, foi até ela e tentou beijar ela e passar a mão nela. E ela lavou a cara dele, ou seja, ela bateu na cara dele e ela imediatamente saiu correndo dali e ela foi na casa daquele outro casal onde ela morava. Vamos ouvir. Esse cidadão, esposo da irmã, caminhou pela madrugada até onde eu estava dormindo. Passou a mão em mim, tentou me beijar, lavei a cara dele e saí dali na hora. Tá, era madrugada. Bati na porta onde morei com o casal dessa igreja, da Congregação. Contei o que houve. No outro dia, a esposa do porteiro veio falar comigo. O porquê ele falou que tinha certas intenções, graças a Deus. O fato não foi consumado. Ela simplesmente foi a favor do bacana, do irmão. E falou... Tá aqui. No dia seguinte, quando ela estava já na casa daquele casal que ela correu até eles, a esposa do porteiro foi até ela pra perguntar o que aconteceu. E ela contou sobre a questão aí do marido da irmã ter assediado essa jovem. E aí o que aconteceu? A esposa do porteiro ficou a favor do marido dela e ficou contra a irmã. Ou seja, colocou a culpa na irmãzinha, dizendo supostamente que a irmã teria feito alguma coisa pro marido dela ter feito isso na madrugada. Vamos ouvir aqui, ó. Contei o que houve. No outro dia, a esposa do porteiro veio falar comigo. O porquê ele falou que tinha certas intenções, graças a Deus. O fato não foi consumado. Ela simplesmente foi a favor do bacana, do irmão. E falou que a culpa era minha. Voltei pra minha cidade, Pará de Minas, e nunca mais fui a essa igreja. Mas não foi por esse motivo. Fui criada na Assembleia de Deus. Mas eu sigo membro em outro ministério. Nunca mais fui um esculto da CCB. Nada contra quem serve a Deus no CCB. Ela disse que ela foi para o estado do Pará e lá ela continuou numa outra denominação. E ela fala que não tem nada contra o pessoal que congrega na CCB. Mas isso ficou marcado na mente dela. Esse fato ocorrido. Uma igreja que diz que existe lá o povo santo, especial, zeloso de boas obras, limpos de mão e puro de coração. Inclusive tem tópico de ensinamento que diz que quem não é batizado na congregação cristã no Brasil não é considerado como filho de Deus. Certo? Eles dizem que é o povo que vai entrar no céu e acontece esse tipo de coisa. E as pessoas elas tem que denunciar mesmo. Pra mostrar que existem imperfeições. Ok? O que eu quero colocar aqui é o seguinte. Com base nas leis. Vamos aqui nas leis. Código Penal Brasileiro, artigo 213. O ato de passar a mão em alguém sem consentimento pode ser considerado uma importunação sexual, caracterizando crime segundo o Código Penal Brasileiro. 2. Código Penal Brasileiro, artigo 215. Tentar beijar alguém à força sem consentimento também pode ser considerado como crime de importunação sexual. Artigo 217, 217. Caso haja tentativa de conjunção carnal ou ato libidinhoso com alguém sem consentimento, configura-se crime de estu. Né? Artigo 225. A omissão da esposa do porteiro ao não denunciar ou agir diante da tentativa de agressão sexual pode ser considerado como crime de omissão de socorro. Isso é grave, gente. Artigo 186. A omissão da esposa do porteiro em agir diante da tentativa de agressão pode ser caracterizado como ato ilícito passivo de responsabilização civil. Artigo 927. A omissão da igreja em investigar ou tomar medidas contra o agressor pode ser considerado negligência ou que pode gerar responsabilidade civil. Inclusive, o próprio ancião Paulinho do Paulista, ele disse que um desses agressores de menores foi até ele conversar. E ele pediu pra esse agressor de menores ele simplesmente orar a Deus que Deus iria expulsar esse espírito dele. E aí esse agressor de menores tentou algo com a filha dele. Certo? Então vamos continuar aqui. O princípio da dignidade da pessoa humana, a Constituição Federal, artigo 1º, verso 3º. As investidas descritas no relato violam a dignidade da pessoa humana, que é o princípio fundamental da Constituição Brasileira. Vamos falar um pouco de preconceito? Na congregação que está no Brasil não existe preconceito nenhum, certo? Todos lá se respeitam. Beleza? Vamos lá. O vídeo aqui, a denúncia, ela aponta diversos preconceitos e comportamentos inaceitáveis. Preconceito de gênero, primeiro ponto. O comportamento do homem, mencionado no vídeo, ao tentar beijar e tocar a pessoa sem consentimento, mostra um claro desrespeito pelos limites e pela dignidade da pessoa. Isso reflete um preconceito de gênero, onde a mulher é vista como objeto de desejo e sujeita a abusos. 2. Cumplicidade e negligência. A reação da esposa do porteiro a minimizar o comportamento inapropriado do marido e culpar a vítima, revela uma cultura de cumplicidade e negligência em relação aos casos de assédio e abu sexual. Esse tipo de atitude perpetua o ciclo de abu e desencoraja as vítimas a relatarem tais incidentes. 3. Falta de responsabilização. A falta de responsabilização do agressor e a culpabilização da vítima são aspectos preocupantes, pois perpetuam a cultura de impunidade e permitem que o comportamento abu continue sem consequências. Isso reflete uma falta de justiça e de valores éticos dentro da CCB, Congregação Cristiano Brasil, mencionada no vídeo. Agora nós vamos falar um pouco de transtornos psiquiátricos, que isso não tem na CCB. O próprio Paulinho do Paulista disse que ele não sabe o porquê que as pessoas agora estão indo dentro dos consultórios de psicólogos, sendo que na palavra da CCB deveria-se buscar a palavra para Deus resolver tudo. Vamos lá, com base no vídeo fornecido, quer dizer, no áudio fornecido, aqui estão três eventuais transtornos, síndromes ou manipulações emocionais que tal conteúdo pode causar. Primeiro, transtorno de estresse pós-traumático. A narrativa descreve um evento traumático de abu sexual, no qual a pessoa foi assediada pelo porteiro da congregação. Esse tipo de experiência pode desencadear sintomas de transtorno de estresse pós-traumático, como flashbacks, ansiedade, evitação de situações relacionadas ao trauma e alterações do humor. 2. Depressão. A pessoa relata uma série de eventos desagradáveis e decepcionantes, incluindo a falta de apoio da CCB após o assé sexual. Esses fatores podem contribuir para o desenvolvimento de sintomas depressivos, como tristezas persistentes, falta de interesse em atividades antes apreciadas, sentimentos de desesperança e baixa autoestima, sentimento de culpa e vergonha, que é o terceiro ponto dos transtornos. A vítima é confrontada com uma resposta negativa e culpabilizadora por parte da esposa do porteiro da congregação, o que pode levar a sentimentos intensos de culpa e vergonha, gente. Esses sentimentos podem persistir e afetar negativamente a autoestima e o bem-estar emocional da pessoa. Olha o quão grave que é isso, gente. Esse tipo de comportamento das pessoas da congregação que estão no Brasil em querer abafar o problema. Agora nós vamos falar um pouco de gaslighting. O conteúdo, no caso o depoimento, a denúncia fornecida por essa irmã, sugere um exemplo de gaslighting, uma forma de abuso psicológico no qual uma pessoa tenta fazer com que uma outra duvide da sua própria percepção, memória ou sanidade. Então vamos lá. Então nesse relato, após a vítima ter sido assediada pelo porteiro da congregação, a esposa desse indivíduo alegadamente justifica as ações do marido e culpa a vítima pelo ocorrido. Esse comportamento é típico de gaslighting, onde a vítima é manipulada para acreditar que é responsável pelo abuso ou que não entendeu corretamente o que aconteceu, criando dúvidas sobre a sua própria percepção de realidade. O uso desse tipo de manipulação emocional pode causar danos psicológicos significativos, incluindo sentimentos de confusão, culpa, vergonha e desconfiança em si mesmo. A vítima pode sentir-se isolada e incapaz de buscar ajuda ou apoio, perpetuando o ciclo de abuso emocional. Gente, isso é grave e isso está infestado na congregação que está no Brasil. Vamos para a Bíblia agora? Vamos para as escrituras? Vamos falar um pouco de escrituras. Em Efésios capítulo 5, verso 11, Paulo exorta a repreender as obras das trevas. Abre aspas. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Fecha aspas. A atitude de omissão, diante da tentativa de agressão sexual, representa uma falha em confrontar o mal e repreender as obras das trevas. Os cristãos são chamados a agir com integridade e coragem, denunciando o mal e defendendo os oprimidos, especialmente dentro da comunidade de fé, que no caso é a congregação que está no Brasil. Em Tiago capítulo 1, versículo 27, Tiago fala sobre a religião pura. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e nosso Pai é esta. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Fecha aspas. Então está aqui. Existem muitas pessoas aí no YouTube, canais aí que falam que a congregação que está no Brasil está mudando, que a graça de Deus, que lá é o caminho, a verdade e a vida, conforme o próprio ancião falou recentemente, e que os anciães são anjos, conforme tópico de ensinamento. E inclusive o próprio Cláudio Marsola disse que eles, os anciães, são os únicos intermediadores entre o homem e Deus. E aí nós nos deparamos com esse tipo de depoimento, de denúncia, aonde pessoas são vítimas da congregação e são silenciadas, são taxadas como louco. Se não houvesse o canal dos críticos para denunciar essas coisas, passaria despercebido. Então nós temos voz ativa para falar o outro lado, o lado negro e podre da congregação cristã no Brasil. Compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, ative o sininho das notificações e deixe também aqui o seu comentário. Beijo no coração, fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau!